Eu já estava ali, meio trabalhando na Petrobras. Eu fui operário da Petrobras durante sete, oito anos da minha vida. Eu estava já cursando engenharia química, não tinha me formado ainda, porque eu achava que a engenharia química tinha a ver com a Petrobras. Mas, quando eu vi o aspecto da administração da Petrobras só por militares tratando os empregados como se a gente estivesse em um quartel, a gente só não batia continência para o coronel, cara. Era uma coisa esquisita. Aí eu disse, não me desinteressei. E meu negócio é música, não é, bicho? Meu negócio é música. Aí você vendeu... Eu fui defender uma música minha no festival. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Foi no primeiro festival nordestino da canção. Beira Mar. Beira Mar. Que depois ganhou o festival. Eu fui defender em Recife, na finalista. Deixei um camarada meu me substituindo na Petrobras, que, quando eu chegasse de volta, eu viajei só um dia. Foi no sábado, se não me engano. Aí eu fui no sábado e voltei no domingo. Cheguei em Fortaleza, fui trabalhar e tinha uma suspensão de uma semana para mim. Aí eu falei, por que, cara? Eu deixei aqui um camarada, a gente trocou de tudo. Isso era permitido. Você chamar um colega, ele fazer o seu horário e depois você fazer o horário dele. Aí o coronel Mau Mau, o nome dele era coronel Mau Mau. Eu não vou chamar o nome dele de verdade, não. Disse assim, que essa coisa... Ele conversava batendo os dedos na mesa. Você se lembra? Lembro tudo. Essa coisa aí de um trabalhador aqui da Petrobras, um funcionário, fazendo música, não nos agrada. Não é o perfil de um operário da Petrobras. Aí eu falei, mas coronel? Eu chamava ele pelo nome dele. Você há de convir que nós somos seres humanos. E eu, além de ser um operário, um trabalhador aqui na Petrobras, na fábrica de asfalto aqui do Mundo Felipe, eu sou um cantor, um compositor, um artista. E o senhor não pode bloquear essa coisa aí. Aí eu disse, não, mas a gente não quer. E outra coisa, seu cabelo está muito comprido, corta logo essa porra aí. Aí eu fiquei, puxo da vida, eu falei assim... Não, mexeu no cabelo, mexeu no cabelo. Coronel, olha, meu avô já me falava, sabe? Quem muito se abaixa, o cu aparece. Até logo. Até logo. Aí eu pedi desmissão. Era isso que ele disse que viu. E mexeu no cabelo aí... Não, ele não mexeu no cabelo, mexeu na minha música, mexeu na minha manifestação artística, naquela coisa que era muito mais importante para mim. Porque eu até falei para ele, se você provar que o tamanho do meu cabelo influi no meu trabalho, eu corto a zero, raspo. Raspo. Mas enquanto o senhor não provar isso daí, vai continuar o tamanho que ele é. Eu sempre fui rock and roll, cara. louva. E aí E aí O Legenda por Sônia Ruberti